Você já riu bastante? Lembra do Alegria e o Meio Dia? Olha quem vem aí com a gente, olha só! Olha só quem vem aí! Oi, aqui é o seu Quinzinho. Eu queria dizer primeiramente o seguinte, que as pessoas ficam falando que eu sou bocó, em primeiro lugar que eu não sou bocó não, tá? E ele também vem, olha só! Olha só quem vem aí também! Ô, compadre, agora tu vê a parada, cara! Agora tu vê eu cheio de problema na cabeça, compadre, botigirão de gás! E agora o Sérgio Ricardo, é ele! Vamos bater um papo legal hoje nessa live! Um grande abraço, pessoal! Vamos conversar! Olha, papo sério! Essa inflação que tá aí tá demais, né? Os preços estão pela hora da volta! O camarada chegou no açougue! E aí E aí E aí E aí Obrigado.